Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje a gente vai gravar um desafio de algodão doce. Quem faz o melhor algodão doce na cor sorteada? Vem! 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 E nós temos aqui os papéis para sortear, as cores roxo, rosa, verde, azul, laranja e amarelo. Aqui temos granulado azul, rosa... Todas as mesmas cores. E temos também o quê? Glitter. Glitter comestível! Glitter comestível para a gente fazer o algodão doce. E os palitos. E olha só, nós vamos fazer o seguinte, vai ser o meu algodão doce versus o algodão doce das meninas. Ah, porque nós duas juntas comem você. Isso mesmo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, comenta aí que a gente faz mais de cores, desafio de cores. Porque eu sei que vocês adoram. Então não esquece de deixar muitos likes, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Bora lá! E para ser bem justo, o papai vai ser o jurado. Bem injusto, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou tirar o papel. Na verdade, bem justo. Tirei. Roxo. Roxo. Roxo! Roxo, isso que o nosso... Roxo, isso que a gente não sabe fazer não. Beleza. Então deixa eu desligar aqui para começar colocando. É. Deixa eu ver o desenho. Nós fizemos um desafio lá no canal da família, que é o papai e a mamãe. Papai versus a mamãe. E aí, quem vocês acharam? O papai arrasou. Vai lá e ver por que o papai arrasou. Mas depois de assistir esse aqui. Agora eu vou arrasar. Eu me engano. Ou vou sair arrasada. Então vamos lá. Esconde. Abaixa. A gente demorou um pouquinho para aprender que o algodão doce é meio agressivo no começo. Mas depois ele é gente boa. Depois dá tudo certo. Mas é menos. É menos. Ó, primeiro eu vou começar fazendo o meu algodão doce aqui. E qual que é a regra? É o formato? É a beleza? Não, a regra é... Eu que volto. Essa é a regra. É que consiga fazer no caso. Vamos lá. Não, está ficando branco. Está ficando estranho. Está ficando branco. Está ficando branco. Está ficando branco. Está ficando branco. É bom que na hora que eu jogar o glitter vai ficar bem destacado. Vai ficar maravilhoso. Não, ó. A regra... Tem uma regra. Vai ser chinelo. Tem uma... Eita, está pendendo. Está chovendo. Está derretendo. Meu Deus. Está chovendo. Está chovendo. Vai ficar... Vai ficar... Aqui nesse desafio. É porque isso senta. É assim, mas que eu quero um jogo doido. Está pingando, Júlio. Vai derreter o algodão doce. Está virando uma rosa. É a técnica da rosa. Eu peguei do papai. Vocês estão julgando o meu algodão doce? É. Não é? Pode pôr mais? Pode. Quantas? Só por dois. Não, só. Só por dois. Estou sem ser indicada com o Júlio. Pronto. Repara. A gente não pode pôr. Gente, a máquina está se recusando a fazer essa coisa linda. Não, está muito bonito. Eu vou parar. Arte. Isso é arte. Abstrata. Conhece? Mas está parando. É, não vai chover, não. Só pinho mesmo. Só para molhar meu algodão doce. Já pensou, não vai chover, não. Não vai chover. Vai ser amassado e não tem pouco. Meu Deus, gente, cadê o guarda-chuva para proteger meu algodão doce? Não precisa. A gente precisa. Porque a gente nunca fez. É sério. Eu vou ser prejudicada. Mas e a gente? Por fenômenos climáticos. Não está nem ligando. Parece o que o balde, meu amor, eu estava com vocês. Não está nem ligando mais a dessa. Toda vez que eu vou falar. 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 Parecia que ia ficar ruim. No fim ficou pior. Não ficou nada. Ficou lindo. Agora deixa eu me apressar aqui. Eu tenho o meu granulado. Vai grudar isso? E o meu glitter. Tá. Vamos lá. Agora esse. Vamos lá. Não sei se derrete, né? Com o tempo. Ainda mais se ela assuntar com calor. Mas olha. Ficou lindo, não ficou? Tá bonito. Comenta aí, gente. Você comeria esse algodão doce roxo? Comenta aí. Eu comeria. Eu comeria. Fechosa. Fechosa. Então, agora, podem começar a fazer o algodão doce rosa de vocês. Mentira. Deixa eu limpar aqui. Porque isso não dá certo. Vamos guardar aqui o meu algodão doce. Não, 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 não. Coloca no seu palito. Vai. Liga aí, Helena. Liga. Eu não sei fazer. Vai. Tem que ajudar, Helena. Tem que ajudar. Na segunda, ela faz. Da música, esperamos. Vocês, ó. Vocês estavam falando que ficou branco. O branco ficou bem roxinho. Não ficou? Agora ficou. Como é que esse bote ficou feito aí em cima? Vai, Laura. Vai, Laura. Gira, gira. Vai. Gira. Gira mais. Gira mais, Laurinha. Vai, vai, vai. Mexe menos e gira mais. Mexe menos e gira mais. Ai. Pra lá e pra cá. Rápido. Rápido. Pega, 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 pega aqui. Pega, pega, pega. Isso, rápido. Isso. Vai, Laura. Isso. Olha, eu tô aqui dando dica pra oponente. Boa, Laura. Vai. Isso. Agora vai, ó. Você vai pegando. Laika. É, o dela tá ficando mais bonito que o meu no começo. O meu também. Nunca fiz. Vamos lá? E a concentração? E a concentração? Olha a cara da Helena. E o meu algodão doce? Sem pressão, Laura. Sem pressão, Laura. Olha o meu algodão doce. Como é que tem? É isso, isso. Pega, vamo, vamo, vamo. Pega aqui embaixo e pega. Volta, volta. Vai, Laura. Tem, tem, tem. Aí, isso. Aí, boa. É isso, Laura. Quem comeria o algodão doce feito pela Laura? Vai, Laura. Eu tô girando só. Tô com quem vai. Ó, parece um osso. Sabe aqueles halteres assim, ó? Olha aí, gente. É pra quem é fitness o meu. Muito fitness. Não, vai na parte eu mais, gente. A Helena tá levantando. Vai, gente. Vai, Laura. Não, mais. Se você atrapalhar, me aceita. Vocês veem como é que faz algodão doce, gente. A pessoa separa num lugar que eu vou fazer algodão doce. Vai, vai, vai. Gira. Levanta, abaixa. Ah, vai tá ficando bonitinho. Aí a pessoa te faz e te entrega aí. Eu acho que acabou, viu? Isso é que é ser competidor. Elas são uma equipe, gente. Agora vamos começar, Laura. São elas contra elas mesmas. Decora, decora, gente. Meu Deus. Pra ficar bem bonito. Nossa, não, chega. Já tá bom. Laura, Felipe, o que você fez assim? Meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Vocês sabem como é que ficou o meu algodão doce, né? E esse aqui é o das meninas. E esse é o meu. Vai, filma o seu aí, sozinho. Bora, filma. Não. Vira aqui. Não. Vira pra mostrar o glitter. Ela jogou o pote inteiro do glitter. Olha ali, ó. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Tá apenas. Tá bonito. Tá lindo. Só mais um pouco. Só mais um pouco. E o meu era esse. E é isso, gente. Gente, olha como tá. Não, o meu era o odiano. Ó, eu sou voltadeiro. Eu tô olhando aqui. Não. Olhando bem assim, muito, muito apreço nas obras de arte de vocês aí. É um osso com o que, Maria, a gente tá voltando. Não, é um halteres. É, agora. É um tipo, sabe, de academia, assim. Ó. Tá lindo. Perfeito. Mas o mais importante é o quê? Que todo mundo se divertiu. A gente brincou. Se divertiu. O gosto. Fez arte? Tá com gosto de açúcar. Bom, pessoal. Então, o vídeo de hoje foi esse. E aí? Bota aí. Vocês gostaram mais do... Não considerem o ombudão doce agora. Não pode. Agora não pode mais. Pode. Agora já tá destruído. Considerem aquele. Vocês já viram. Ou o rosa das meninas. Deixa aí nos comentários. Rosa ou roxo. E não esquece de deixar muitos likes. Se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Bye, bye. Like, like, like. Me te amo de coração. Eu preferi mil beijinhos no nosso. Não, eu acho que o meu ganhou. Porque, olha só. Veja, o meu tem cores assim, roxo. Claro, roxo escuro. Aquele outro glitter. Eu acho, eu acho. Mas você pôs errado, você pôs rosa. É. Exatamente como a gente compra na praia. Aquele com a areia da praia, sabe? É igualzinho. Tchau. Tchau.